E eu não imaginava o tanto de gente que ia pedir tutorial desse meu box lindo E o tanto de gente que ia falar besteira na internet Eu já vou começar falando dos meus erros Era bom ter comprado um cano de 25, não de 20 Porque pegou um solzinho e entortou todo, meu filho E esta é a lista de material atualizada, dá um pause aí assim Aí meu marido falou, pinta antes, pinta logo Pintei antes de montar, deu uma cagada, não pinta antes Gruda tudo na mão depois desse plástico, é horrível Pinta só depois E aí outro problema, comprei os canos de um lugar e os joelhos tem outro Não vi a marca, mas é bom comprar tudo da mesma marca para ter um encaixe melhor Porque senão tu fica sofrendo e entortando esse negócio E estava um calor de Manaus horrível Que cada vez que eu empurrava esse negócio o cano entortava, ficou tudo torto depois Olha a dificuldade de encaixar porque além da tinta que estava dando uma piorada Não é da mesma marca, então o encaixe não é perfeito A ideia original era fazer desse jeito Com um adaptador de 20 para 25, colocar um joelho, um pedaço de cano né, colocar o joelho E ia ficar lindo, perfeito Só que na hora que a gente foi montar, a gente começou a perceber que estava muito distante Ia ficar muito longe um do outro E não ficou legal Aí a gente teve que fazer uma adaptação, fazer essa pecinha aí Que é só você cortar a metadinha dela, cortar o meio, não toda Só uma brechinha, você queima e depois dobra Aí eu estava fazendo o teste de só queimar, de não cortar E ficou até bonitinho, mas cortado fica o acabamento bem mais bonito E aí com aquele mesmo encaixe, aquele mesmo jeito, a gente colocou o caninho que a gente cortou e queimou E aí para colocar o plástico, eu usei o plástico, bora vamos lá, explicar tudo o plástico Muita gente disse, coloca o PVC, coloca o PVC, mas só tinha PVC ondulado Que fosse liso, fácil de limpar Esse plástico ele é durinho Deu para encaixar direitinho e já fiz até o teste Passa a escovinha, passa uma esponja para limpar Não fica estranho, não fica ruim E foi mais fácil colocar o plástico com grampeador, esse grampeador aí de obra Do que com cola Com a cola repuxou, ficou torto, é muito melhor E essa com certeza é a parte mais fácil para fazer E para os fiscais de banheiro, fiscais de boxe Aproveitem o Dibling Dex de vocês Porque o meu está lindo assim Aí depois é só você ver a configuração que você quer Qual você quer que passe pela frente, qual você quer que fique por trás E ajeitar no seu banheiro bem bonitinho Esse varãozinho é o próprio varãozinho de cortina mesmo, olha só Ficou lindíssimo, o que vocês acharam?